Ele faz, todos os estudantes, quando a gente pegar o estudante, ah, sou estudante, usando droga, vamos ter o maior prazer de conduzir para a delegacia e fichá-lo. Lá no futuro, quando pintar aquele concurso para juiz, para promotor, para delegado, para oficial da polícia militar, para agente, para escrivão, pelo menos esse concurso, ele não vai passar, porque tem investigação social, tem as fichas de nada consta, e vai dar o carimbo lá, de maconheiro, tá certo? Tanto na investigação criminal, como no exame toxicológico. Só que as pessoas falam que, ah, a polícia está fazendo isso para ferrar o cara, ele mesmo está se ferrando. Não, luz para a agenda. Eu não quero trabalhar no futuro lá, com autoridade, que foi ou é ainda, um viciado, entendeu? Já vai estar tendendo para o lado do mal.